Olá, a terça-feira começou Agitada. Acompanhe os destaques. A Polícia Federal realiza três diferentes operações. Uma delas é contra um grupo suspeito de lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Ao todo, foram cumpridos 153 mandados judiciais, sendo 17 de prisão temporária e 2 de prisão preventiva em cinco estados, Paraná, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. Segundo a Polícia Federal, a quadrilha movimentou mais de 5 bilhões de reais entre 2012 e 2016. Outra ação, batizada de Anteros, tem como alvo o governador do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, do PSD. Ele é suspeito de cometer os crimes de organização criminosa e obstrução da justiça. Dois assistentes de confiança do governador foram presos. A polícia também cumpriu nove mandados de busca e apreensão em duas propriedades de Faria e na Assembleia Legislativa. A terceira operação foi realizada no Rio de Janeiro contra o ex-secretário municipal Rodrigo Bethlen. A Polícia Federal esteve em dois endereços ligados a ele para cumprir dois mandados de busca e apreensão. Bethlen também foi intimado a depor. Essa ação é mais um desdobramento da Operação Ponto Final, uma das etapas da Lava Jato no Rio, que investiga um esquema criminoso ligado ao transporte público. Em São Paulo, o juiz federal Sérgio Moro criticou a reforma política que está sendo discutida na Câmara dos Deputados. Segundo ele, a proposta não é uma verdadeira reforma da maneira como está. Moro também reprovou a redução da equipe da Operação Lava Jato em Curitiba e o contingenciamento de 44% do orçamento da instituição. De acordo com ele, o momento não é de, abre aspas, vacilões. No cenário internacional, o ditador norte-coreano Kim Jong-un recuou do plano de atacar a ilha americana de Guam, no Pacífico. A decisão acontece depois de uma série de ameaças entre o presidente norte-americano Donald Trump e Kim. Apesar do recuo, o ditador afirmou que vai reagir se os Estados Unidos continuarem com provocações e disse que eles precisam fazer escolhas corretas. Essas e outras notícias você acompanha em veja.com.